Extremamente desagradável, é mais forte do que ele Mais um extremamente desagradável com o apoio de iServices Olha, estou um bocado chateada hoje, não é por ser segunda-feira Está sempre Pois é, mas estou um bocadinho mais, tem uma escala e estou um grau acima Voltou a haver festa no Lapo e eles voltaram a não avisar com antecedência Eles fazem sempre aqueles vídeos em direto para o Facebook Numa altura em que já estamos em casa de pijama e já não nos apetece sair Ah, eu disse já estamos em casa, não faz sentido A expressão mais correta é ainda estamos em casa Uma sensação que a malta do Lapo desconhece Ah, e já agora para quem não sabe, o Lapo é aquele restaurante em Lisboa Que teimem a abrir desrespeitando o estado de emergência, certo? É verdade, já são repetentes nisto No final da semana houve então mais uma festa Mas também vos digo, não os invejo Nós estamos em casa a darem loucos, é certo Mas estar fechado no Lapo com 40 loucos daqueles a sério Consegue ser um bocado pior De repente a minha casa desarrumada, caótica, parece o paraíso Quando comparada com aquele restaurante com bandeiras da Suécia A fazer toalha de mesa e gente a gritar Liberdade Meus amigos Resistir é preciso Abram os vossos negócios A liberdade não se pede Exerce Isto com capacete de cornos, não é? Com bebida lá dentro Ai meu Deus E o Grândula Vila Morena lá atrás Deve estar a dar voltas na tumba Se ele sonhasse com o Grândula Vila Morena Ia ser usado para isto Coitado Depois da revolução dos cravos A revolução dos parvos É que reparem Isto não é malta da restauração Que precisa de subsistir E serve uns almoços às escondidas Para a comida que está na arca Num passado prazo Isto até percebia Não concordava Mas até conseguia compreender Isto é malta que organiza um jantar Em que nem se janta Porque no vídeo Não se vê um único prato Nem ninguém a comer Vê-se só copos de vinho De cerveja E sobretudo Muitas garrafinhas de água São mesmo rebeldes a sério Como sabem que é proibido Vender água no takeaway Lá estão eles A encher o busto de Vitalis Mas quais são ao certo As reivindicações deles Vamos lá saber Eu também não sabia bem, Filipe Mas felizmente o António Que é o proprietário do LAP Deu uma entrevista ao Rui Unas Na sexta-feira à noite A explicar tudo Boa Porque as pessoas sabem Que não têm voto na matéria Que não têm direitos Na verdade Que não são cidadãos de facto É tudo para inglês ver Então quando um dá Quer exercer a cidadania de facto A malta diz Olha, está armada esperta Para inglês ver agora É difícil na verdade Porque o corredor aéreo Está encerrado Mas portanto fica claro Que o António É só um gajo Como ele diz A exercer cidadania Armada em esperto Foi bom ter esclarecido Porque a mim de repente Parecia-me só um gajo A fazer vídeos para o Instagram Armada em bom Mas às vezes confundo-se Mas o que é que estará Na origem de tudo isto? Nós sabemos O nosso íntimo Que isso é uma tanga Ah Eles sabem no íntimo Que é uma tanga Claro, porque onde é que se usa a tanga? No íntimo Que é roupa É roupa íntima Eu as coisas íntimas Normalmente guardo para mim Há onde experimentar também Eu disse que eu não vejo televisão E não vejo telegunaio Com isso queria dizer Que eu não sou Um espectador Partido Eu sou muito criterioso Em relação Eu também sou muito criteriosa Em relação a isso Por isso é que não leio os artigos Que o António partilha No seu Facebook Normalmente coisas de sites Como, e não inventei TierraPura.org Não sei se conhece É em espanhol E promete informação Sem censura Ah, e ele também Obtém informação Junto de pessoas Que conhece E que lhe disseram Que parece que se passou Não sei o quê E quem vive na Suécia E esquece lá E que é uma falácia Ele conhece uma pessoa Que vive na Suécia E lhe contou toda a verdade Claro Não interessa O que é que os suecos Dizem nos jornais e tal Para o António O mundo está cheio de falácias Vê falácias em todo o lado Toda a gente sabe Que é uma forja de rua E que não é de fiado Não é? Todo Da esquerda à direita Essa negativa Da esquerda à direita É uma falácia Toda a gente sabe Mais uma falácia Que linda falácia Que lá vem, lá vem Lembra-se disso na escola? Sim, é uma falácia Que vem de Belém Não fazias Não fazia Mas voltemos às fontes Absolutamente fiáveis Onde o António obtém informação Ele fala-nos agora Do momento Em que ficou a saber Da intenção escondida Des grandes empresas monopolistas Matar 6 bilhões de pessoas No mínimo A economia mundial Está nas mãos De 6 corporações 6 holdings Eu não sei Se isto é novo para ti Eu na altura E foi Sei lá Há mais de 10 anos Eu Aquilo abalou Todo o meu sistema De crenças Eu quando ouvi aquilo Foi Provavelmente Explodiu assim Exploderam algumas células Cerebrais No seu momento Já sei o que é que vais dizer Ainda se nota Exato Já sabia Digamos que o Big Bang No cérebro do António Deixou algumas marcas Nota-se que os raciocínios Saem com bastante dificuldade Reparem E onde é que eu quero chegar Com o Rio Sim Concretiza Por favor António Oi Isto é Ver Está com pouca renda Aliás Isto foi editado Só para que o silêncio Não fosse tão longo O silêncio era maior Era maior ainda Mas como estamos em rádio Pronto Ele tem muita dificuldade O Rui Unas pede-lhe Para concretizar Ele tem dificuldade Porquê? Porque nada do que ele diz É concreto É tudo muito abstrato É perfeitamente legítimo Oi? A ditadura A ditadura Oi António Obrigada António É importante dizer isto É importante dizer isto Desculpa Deixa-me só acabar de dizer Sim O O Eu gostava Era Obrigada António Dizem-lhe bastante Na primeira é um oi Um oi Há um silêncio longuíssimo O Rui Unas tenta um oi A ver se ele ainda lá está Não é? Como ele já era à distância Podia ter caído Mas não E depois há um Obrigada António Vai para dentro Pronto Não te esforces mais Oh Rui desculpa Deixa-me só concluir o raciocínio Pá desculpa Porque eu estou um bocado tensado Porque eu não dormi muito esta noite E pode ser um bocado lento E empadonho Pá desculpa-me por isso Já percebemos Já percebemos Pois era não é? A festa tinha sido na Vespa Até às tantas Depois ele não pode Com uma gata pelo rabo Ah que boa expressão Estava com um ar tão cansado António Sabe o que é que parecia? Parecia que tinha feito O turno da noite No hospital Beatriz Ângelo Na zona Covid Sim Bom Mas as hesitações Acabam por ser as partes Em que o António se safa melhor Porque quando é mais escorreito A falar Faz demasiados desvios Na conversa Eu podia dizer até que ele viaja Na maionese Mas não Ele viaja mesmo no mapa Na Grécia Antiga Ser cidadão Era um privilégio De poucos De uma elite E era uma democracia Direta Que é a única democracia De verdade Tu sabes o que aconteceu Com a independência do Brasil António Eu não sei como é que todos Agora estamos a conversar Sabendo que tens de ficar Muito bem esta conversa Da Grécia Antiga Olha O Unas estava irritado Com isto Deste somente Esta fase final Em que queria ir direto Ao assunto e nunca conseguia Não havia António andava às voltas E já estava no Brasil Portanto ele começou Na Grécia Antiga Passados uns minutos longos Estava no grito Do Ipiranga Mas Dom Pedro Atenção Gritava Independência ou morte O slogan do António É independência e morte Independência dele Para abrir o seu estabelecimento Para tertúlias Muito interessantes E morte da malta Que está nos cuidados intensivos Isto agora terminou Assim um tom bocado para baixo Sim, isso é verdade Portanto se calhar Vamos a mais uma intervenção Do António Antes de acabar Só para animar Posso fazer-te uma pergunta Goi? Podes Estamos a conversar Tem medo 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 de verdade Medo Ficar infetado E gravemente doente Ao morrer Não tenho de facto Aqueles parâmetros De dado Mas não quero estar infetado E não quero ser Uma fonte de contaminação Para terceiros Para mim é que é A questão fundamental Desculpa interromper Agora tenho que interromper Eu Desculpa Dá-me uma resposta De sim ou não Clata O homem que passou Uma hora A desconversar Agora quer uma resposta De sim ou não Ia falar com maus modos Não tem se notaram É exigir Deve achar que o Unas É um daqueles agentes Da polícia simpáticos Que vão lá ao restaurante Só dizer olá É pá E eu ainda não conheci Ninguém que tenha medo do vírus Calma António Calma Não conheceu ninguém Que tenha medo do vírus Não seja por isso Eu apresento-me Olá Sou Joana Muito gosto Dois beijinhos Não Não quero Desculpa Não vai dar Só com o cotovelo E mesmo assim No caso do António Eu hesito Quero distância Quero distância Mas é o que conversa comigo Extremamente desagradável Quem me manda ser assim Extremamente desagradável Na Renascença Com o apoio de iServices Reparação na hora do seu smartphone Tablete e Macbook Saiba mais onde Em iServices.pt